E olha, a influenza H3N2 fez a primeira vítima em Paranaíba. A morte de um homem de 62 anos estava sendo investigada pela Vigilância Epidemiológica do município, que confirmou então o óbito na quinta-feira. Bom dia, Rudy! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora! E a Vigilância Epidemiológica confirmou na quinta-feira a morte de um homem de 62 anos por influenza H3N2 aqui em Paranaíba. O idoso morreu no dia 8 de janeiro. O caso estava sendo investigado. E esse é o primeiro óbito causado pelo vírus registrado em 2022 aqui no município. Só em 2021 houve o registro de 419 notificações de influenza, segundo dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Jefferson Aparecido de Oliveira Palma, que é o coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui de Paranaíba, destacou que houve aumento da demanda nas unidades de saúde de pessoas apresentando síndrome gripal. Ainda não há dados oficiais dos números deste ano de influenza, porém, conforme o enfermeiro, houve aumento na procura por atendimento médico durante esse período. A recomendação, claro, das autoridades de saúde aqui do município continua para a prevenção com a utilização de máscara de proteção que reduz as chances de infecções expiratórias e também, principalmente, a adesão à vacinação, que se encontra disponível em várias unidades de saúde aqui do município.